Patriota, você está no canal Noticiário Brasil e hoje o nosso vídeo vai ser do deputado mais votado do Brasil, o Nicolas Ferreira do PL, que fala umas verdades da corrupção da esquerda, do Lula e deputados do PT, fica nervosa. Galera, não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal para poder estar fortalecendo o nosso canal e vamos ouvir. Não pode condenar ninguém, mas a todo momento quer condenar Bolsonaro por todos os crimes que há no Brasil possível. Então eu gostaria de passar um vídeo com gentileza e aumenta, por favor. Olha se não é ele, o mesmo pastor da Jopi que diz em amor, vai ter contradição aqui sim. Lá na igreja, lá no curral do PT, lá com o Maduro, entendeu? Lá com o Daniel Ortega, lá no Foro de São Paulo, pode falar a mentira que quiser e vocês vão ser amplamente amados. Qual corrupto hoje está na cadeia? Sérgio Cabral, ele foi condenado há 400 anos. Sabe onde ele está? Nas ruas do Rio de Janeiro fazendo campanha, provavelmente para governador do Rio. Se tem alguém que pode ser acusado de terrorista nesse parlamento, é o ex-presidente Bolsonaro. De que há uma clara revanchismo judicial contra pessoas que se alinham ideologicamente ao Bolsonaro. Vocês perderam. O Lula é o presidente, vocês perderam. Enfia viola no saco. Chega de trazer, inclusive, um estrangeiro de extrema direita. Isso aqui é para discutir educação, plano nacional, piso salarial nacional. É para isso que serve. A segunda questão, se tem alguém que pode ser acusado de terrorista nesse parlamento, é o ex-presidente Bolsonaro. Ele foi quem queria botar bomba em quartéis. E ele foi expulso do exército. Terceiro, quem fala aqui, entende, que defende liberdade, tem que renegar, entende, a ditadura. Vocês defendem a ditadura e os torturadores até hoje. E quem fala aqui é testemunho ocular da história. Quem acha que não teve tortura, posso levar na rua Tutóia e no comando do segundo exército. Estão lá ainda as dependências da tortura no Brasil, que o Bolsonaro sempre apoiou, inclusive o brilhante Ustra. Ele devia ser preso só por isso. Mas ele vai ser preso pelo conjunto da obra. Então o que nós estamos vendo aqui é o seguinte, é a tentativa de reescrever uma história. Reescrever uma história. Os socialistas, inclusive um dos parlamentares, citando o seguinte, os comunistas e tal. Você nunca leu nada sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre a Batalha de Stalingrado, sobre a unidade dos aliados com os russos, onde morreram 1 milhão e 800 mil. Onde o nazismo foi derrotado, meu caro. Foi derrotado. Quem entrou no bunker do Hitler foram os comunistas. Isso não quer dizer que a gente apoie o estalinismo. Precisa ler mais história para vir debater aqui, para a gente poder vir debater aqui. Vocês não entendem nada disso. Agora, o que eu acho só é que o levante social pela juventude... O deputado está com a palavra, por favor, parlamentar. O deputado da juventude, ele sempre atuou como juventude organizada, inclusive, para ir atrás dos torturadores que nunca foram punidos no nosso Brasil. Quero falar de um. Em 1981, no Rio Centro, sentado num puma, tinham dois terroristas, o DOI-COD, militares, amigos do Bolsonaro. Um morreu com a bomba no colo. O outro, ao invés de ser punido, ele foi promovido, deputado. Ele, de capitão, foi para coronel da reserva, capitão Wilson Machado. Para mim, todos esses que participaram do golpe de 8 de janeiro, para voltar àqueles 21 anos de assassinatos, desaparecimentos políticos, se entende? Tortura, censura, fechamento do STF, que vocês querem agora de novo, fechamento do Congresso Nacional. Por isso, não teve golpe e não teve nem apoio militar. Poder fazer uma defesa ao meu colega, deputado André Fernandes, e fazer alguns esclarecimentos. Primeiro, de que a comissão não tem sido pautada por debates infundados e ineficazes. Pelo contrário, somente hoje nós invertemos a pauta e conseguimos aprovar dois incríveis projetos, que tratam a respeito da invasão escolar e também da possibilidade de abrir uma linha de crédito no PNDES, para que seja direcionado isso para escolas públicas e privadas, que irá ajudar, inclusive, muito na segurança das escolas. E o debate, eu acredito que ideológico, ele é necessário, e aqui eu começo a fazer defendendo o deputado André Fernandes. Para todos que estão aqui presentes, e também aos que irão assistir isso por todo o Brasil, no dia 1º de abril, o escritório do deputado André Fernandes foi veementemente atacado. Eles fizeram um boneco do André Fernandes, atearam fogo. Inclusive, quando o André postou isso em suas redes sociais, o Instagram considerou isso conteúdo sensível, e você tem que clicar para poder acessar. Porque, após ter ficado o boneco dele em cinzas, ficou como literalmente alguém estivesse morrido ali no chão. E eles colocaram golpistas, e inclusive se vangloriaram de ter feito isso com o deputado André Fernandes. Mas, é óbvio que todos nós acreditamos que nós rechaçamos isso. O que eu quero levantar o ponto aqui, é com relação à narrativa que é criada, quando tem esse tipo de ato, e como a esquerda, ela se utiliza de uma defesa da democracia quando lhe convém. E explico o porquê. Eu estive no mês retrasado, semana passada, com uma pessoa que é dita como golpista, como terrorista, mas que ela tem CPF. Ela tem um filho autista. Essa pessoa foi condenada a 16 anos. Só para vocês terem ideia, nós temos pessoas aqui no Brasil corruptos, que foram os mentores do maior esquema de corrupção que o Brasil já viu, que é o Mensalão, que foram condenados a 12 anos, e logo após, o STJ reduziu sua pena para 8 anos. Ou seja, aos olhos da esquerda, quem roubou bilhões de reais das estatais, desviou dinheiro para ir para a educação, para o hospital, para saneamento básico, ele é menos terrorista, menos criminoso, do que alguém que fez baderna. E de fato é baderna. E eu condeno essa baderna. Eu jamais irei defender quem depredou patrimônio público, quem, por exemplo, atiou fogo, quem veio aqui, mesmo que seja num sentimento de manada, isso está errado. Afinal de contas, você é responsável pelas suas atitudes. Patriota, dê uma pausa aqui no vídeo para vocês deixarem o like, se inscreverem no canal, compartilharem para todos os seus amigos também, para eles também estarem sabendo dessa notícia. Mas nós precisamos ter a proporcionalidade, inclusive a ampla defesa, o direito de você de fato se defender. Os advogados, durante muito tempo, e alguns até hoje, não têm acesso aos autos, não têm acesso ao processo. E como que se é tão desproporcional de que essas pessoas que estão sendo condenadas há 16 anos, elas são pessoas comuns. Não deveria o foro delas ser, por exemplo, o STF. Por que que isso está acontecendo? Porque há claramente hoje no Brasil, e eu falo isso aqui com pesar, de que há uma clara revanchismo judicial contra pessoas que se alinham ideologicamente ao Bolsonaro. Nós temos hoje no Brasil vivendo uma anormalidade. Eu pergunto aos senhores, todos estão presentes aqui, e o Brasil, qual o corrupto hoje que está na cadeia? Sérgio Cabral, ele foi condenado há 400 anos. Sabe onde ele está? Nas ruas do Rio de Janeiro fazendo campanha, provavelmente para governador do Rio. E olha que se continuar do jeito que está, vira, porque até então uma pessoa que estava no presídio há pouco tempo virou presidente. Então o precedente já tem. O que eu quero chamar a atenção aqui de todos é, para poder fazer a defesa do André Fernandes, eu simplesmente não preciso falar somente do aspecto do André Fernandes, eu preciso contextualizar. E é isso que eu estou fazendo aqui, contextualizando o porquê a defesa do deputado André Fernandes. E me impressiona que quando você não é contra o mal, você coopera com ele. Então muito me espanta quando a esquerda não consegue denunciar o mal. Eu já vi aqui em diversos momentos aqui dessa casa, ministros de Estado não conseguir denunciar o mal que eu acredito que acontece, por exemplo, na Venezuela. É só colocar assim no YouTube, para quem está assistindo, coloca assim, tanque de guerra à Venezuela. Você vai ver literalmente tanque de guerra passando sobre civis na Venezuela. Inclusive a própria ONU, que tanto eles utilizam para poder dizer que é uma verdade infindável de uma organização, já condenou os atos tanto da Venezuela quanto da Nicarágua. Então eu deixo aqui mais uma vez a minha solidariedade ao senhor André Fernandes e deixar aqui evidente, claro, cristalino, de que nós estamos vivendo de fato uma cegueira ideológica, onde por conta de A defender A e B defender B, nós não conseguimos atacar o mal. Saibam que aquilo que nós precisamos, como representantes do povo, fazer é termos coerência. Coerência é quando um errar, falar que errou. Eu nunca defendi nenhuma pessoa que depredou o patrimônio público aqui nesse Congresso. Vocês nunca irão me ver, ir a vias de fato, de agressão. Se algum dia eu falei palavrão na minha vida, se foi filmado, eu peço desculpas. Mas, não me recordo, tanto aqui nessa casa ou com nenhum colega. O que acontece hoje é que existe, digamos, uma régua que eles colocam, a régua de 30 centímetros, eles colocam que o 15 já não é mais o meio. Que o meio é o 2 centímetros. Ou seja, qualquer coisa que estiver no 10, no 20, vira muito extremo. Então, quando, por exemplo, você defende a legalidade do processo para que pessoas como as pessoas do dia 8 não sejam taxadas de terrorismo e tenham penas aplicadas a elas exorbitantes que ultrapassam da normalidade nossa jurídica, isso se chama extremismo. Eu não acredito que isso seja extremismo. Eu acredito, de fato, que essas pessoas precisam pagar. Inclusive, uma pessoa pagou. Com a própria vida. Isso aqui não é uma opinião minha. Se a maior instância do Ministério Público, que é a PGR, deu o parecer favorável para a soltura do Clesão, isso não foi feito. E por dois meses foi ignorado. Sabe qual foi o fim do Clesão? A morte. E eu estive no velório dele. Lhes pergunto. Eu sei que quando... Aquilo que Hannah Arendt fala, né? Que é a banalidade do mal. Você passa na rua um dia, você vê um morador de rua, você se assusta. Deputado Gilberto. Como é possível ter uma pessoa morando na rua, Deputado Tonio? Isso é muito mal, isso é ruim. Essa pessoa precisa ter dignidade. Só que no segundo dia, você acha não tão anormal. Passa-se uma semana, um mês, um ano, e pessoas morando em situação de rua passam-se a ser normal. Afinal de contas, a continuidade do mal faz parecer que não tem problema. É exatamente isso que está acontecendo. E digo mais, essa pessoa que eu visitei semana passada, ela é uma mãe de família que não tem uma linha em sua frixa criminal. E eu estou para te falar para vocês, eu não quero ter que usar a tribuna dessa casa para poder anunciar mais uma morte. E quem é o responsável? Quem será responsabilizado por um autista e um morador de rua ter ficado preso oito meses dentro da cadeia e agora foi solto por um erro jurídico? Ele será indenizado? Alguém irá defendê-lo? Os direitos humanos se colocarão por ele? Ou seja, é necessário ao defender deputado André Fernandes mostrar todo o contexto anterior de explicar o porquê eles não serão favoráveis a pedir não para que puna porque o nosso papel não é isso aqui não é uma comissão parlamentar de inquérito mas pedir meramente senhores para quem talvez aqui não está entendendo é solicitar a Procuradoria Geral da República que apure possíveis crimes ou seja não somos competentes para tal PGR veja se há algum crime se houver a PGR irá dizer e eu defendo este instrumento aqui nesta comissão acho válido acho que é o nosso papel como devido representantes e por fim dizer que se Levante Popular não é terrorista pelo que eles fizeram vocês também tem que anixiar os outros demais o que eu digo é ambos para mim são baderneiros olha só isso chama-se coerência ambos para mim são baderneiros ambos para mim passaram do ponto na defesa das suas ideias isso é ser coerente não é ser coerente defender um lado simplesmente a qualquer custo a minha coerência vai condena o Levante Popular condena as pessoas também que depredaram aqui condena qualquer um que faça o mesmo agora sabe o que aconteceu tem muita gente nova aqui estudantes novos aqui talvez vocês não lembrem mas os black blocs lá em São Paulo e aqui também quebraram depedraram quebraram o Ministério da Educação e sabe o que aconteceu agora recente senhores em 2019 foram absolvidos por faltas de provas nós não estamos vivendo uma normalidade toda a minha solidariedade toda a minha solidariedade ao deputado André Fernandes e a coerência precisa prevalecer e a apocrisia quando necessário 8 de janeiro não é um fato isolado houve uma construção golpista durante anos particularmente em 2021 em diante é importante a gente dizer isso porque o senhor Elton Macedo ele tem características dos seguidores de Bolsonaro participa da milícia digital inclusive expressando não apenas divergência política mas preconceito grave contra o ex-presidente Lula estimula o ódio nos seus vídeos a violência o golpe contra a democracia brasileira inclusive tem um vídeo dele que eu não vou colocar porque não vai dar tempo cobrando do comandante do exército o então general Freire Gomes que deixasse de ser covarde e atuasse nas demandas deste movimento contra a democracia era amigo de Jorge Osto aliás Jorge Osto divulga um vídeo dele e um twitter dele pedindo pix para ver como eles eram amiguinhos ele Jorge Osto Alon Diego e Oswaldo Eustáquio ele está na prisão aliás ele está na prisão como devem ir todos os seguidores golpistas de Bolsonaro e o mandante maior que é Bolsonaro que tem que ir para a cadeia isso é o que está claro para nós tinha um chefe desse processo um chefe e esse chefe comandou todas as ações golpistas dos seus seguidores que seguiram o mesmo roteiro para violar o Estado democrático de direito no nosso país o deputado o deputado Marcos Feliciano diz que 400 mil reais foram dispensado com viagens que não foram efetivadas prosseguimos com esse vídeo do deputado Kim Kataguiri e também do deputado Elio Lopes e também ouvi as respostas que vossa excelência deu e boa parte das respostas que vossa excelência deu acredito que aqui é seu a dúvida daqueles que aqui estavam e entendo por superados eu tenho algumas outras perguntas para fazer a vossa excelência e queria saber se vossa excelência poderia me responder o ministério que vossa excelência preside ele recebe também denúncias ou é só o ministério dos direitos humanos caso o ministério de vossa excelência receba denúncias eu queria aqui fazer uma o deputado Elio Lopes na última sessão foi chamado aqui de capitão do mato e não houve quem o defendesse digo alguém que tenha peso como por exemplo a presidente da comissão de direitos humanos falo isso porque eu achei que o assunto estava me encerrado mas hoje eu vi que vossa excelência a presidente começou aqui fazer uma defesa da querida Benedita Silva que é minha irmã em Cristo da mesma igreja que eu pertenço e a pergunta que fica é existem negros e negros ou todos os negros têm que ser protegidos Benedita Silva é uma negra de esquerda Hélio Lopes é um negro de direita Hélio Lopes foi chamado de capitão do mato capitão do mato se não me falo a memória era quem perseguia os negros que fugiam dos seus senhores e ia para os quilombos porque Hélio Lopes não foi defendido com a mesma vivencia que vossa excelência fez com Benedita Silva que o outro presidente da CFFC também fez por que não se defende então nós temos o país não apenas o problema de racismo também tem o racismo inverso e tem o racismo pior que o racismo porque a pessoa não pensa ideologicamente como a outra isso é horrível de se ver eu também sou filho de uma pessoa muito pobre minha mãe pedia esmola na rua nós moramos em 12 pessoas dentro de dois cômodos eu pela cor da minha pele eu não sei dizer se eu sou branco se eu sou pardo se eu sou não sei o que sou porque minha mãe ela é índia meu pai é negro e eu negro maior que você daqui a foto do meu pai esse aqui é o meu pai agora veja só num país onde nós estamos eu sou teólogo sou professor de teologia como é que nós podemos negar a história negar o passado quando um aluno nos questiona podemos ou não responder a ele aquilo dentro do questionamento dele pergunto isso a vossa excelência ministra porque hoje até isso tem sido arrancado das escolas você não pode mais contar história mas não é verdade também aquilo que se fala que quem não conhece o passado está fadado repetido não seria interessante que tudo que foi que ocorreu no passado como hoje a extrema esquerda mundial tenta derrubar estátuas queimar livros apagar da história não seria interessante que essas histórias continuassem sendo contadas e alguém pudesse falar o que aconteceu de fato eu digo isso porque como professor de teologia existe uma teoria e a vossa excelência é uma pessoa estudada deve saber que há uma teoria sobre a questão da raça negra e eu como teólogo tentando explicar para uma aluna e às vezes nós usávamos isso no ambiente social eu simplesmente fui taxado de racista eu apanhei no meio da rua por causa disso depedrar a minha casa por conta disso a rainha dos baixinhos até hoje isso me causa muita mágoa porque até hoje está lá no facebook dela a Xuxa ela escreveu assim como esse deputado pode existir dentro da câmara porque ele disse que uma criança negra não tem alma eu nunca disse isso primeiro fake news da história ela teve um milhão de vezes a oportunidade de pedir desculpas nunca pediu desculpas isso já chegou até ela pior está lá no facebook dela eu poderia ter processado feito um milhão de coisas mas não fiz e agora nem a lei alcança mas olha que situação nós estamos vivendo aqui no nosso país então como funciona isso eu queria entender dentro do pensamento do ministério de vossa excelência se os negros que são direitos também são protegidos ou não pela fala de vossa excelência que veio através do requerimento do deputado Helio Lopes da fala de vossa excelência no seu twitter dizendo que as políticas de priorização de ajuda emergencial para grupos específicos como ciganos quilombolas e comunidades de terreiros no Rio Grande do Sul não me falo memória morreram quase 180 pessoas o ministério foi atrás dessas 180 pessoas o ministério sabe quantas dessas eram ciganas quantas dessas eram pertencentes dessas comunidades porque no primeiro momento o ministério de vossa excelência foi para cima dizendo que seria cuidado então uma vez que aconteceu essas mortes as famílias dessas pessoas caso fossem como a senhora especificou aqui grupos que precisam de mais atenção ciganos quilombolas comunidades de terreiros eles foram atendidos o ministério sabe quantas famílias dessas que morreram tiveram esses entes queridos ainda sobre sobre a questão das passagens eu fiz um levantamento aqui em 2023 o ministério de vossa excelência gastou aí cerca de 7 milhões de reais e foi esse pedido do deputado Kim Kataguiri em 2024 até agora no meio do ano foram apenas um milhão e meio de reais comparado ao ano passado é muito pouco a pergunta que eu faço é não houveram tantas viagens ou o ministério se sentiu constrangido porque a imprensa denunciou que houve muitos gastos ou se daqui ao final do ano ainda tem muitas viagens esperando isso até é só uma pergunta para que você possa me responder outra coisa eu fiz um levantamento aqui de 2024 e 2023 400 mil reais foram gastos com passagens que não foram utilizadas viagens que foram canceladas e eu me assustei porque uma dessas viagens eu só pude ter acesso a uma aqui que eu bati o olho no portal de transparência feita por uma assessora de vossa excelência deixa eu procurar ela aqui se eu encontro ah Jesus aqui Lorena Dantas do dia 30 do 6 a 3 de julho ela não foi reembolsada 2.134 então eu imaginei se a dela 2.134 reais não foi reembolsada ou seja nós perdemos esse dinheiro público perdemos o dinheiro do contribuinte esses outros 400 mil reais também foram acontecer a mesma coisa o ministério eu sei que acontece em viagens de última hora eu sei que a agenda ela está sujeita a isso mas 400 mil reais em cancelamento de viagem e se aconteceu a mesma coisa que aconteceu aqui com essa assessora Lorena Dantas que não foi reembolsada nós perdemos 400 mil reais daquilo que o contribuinte tem dado ao ministério outra pergunta que me aqui é essa aqui eu sou do estado de São Paulo eu sei que você já disse que a assessora especial Marcele não sei decoter acho que é isso que se pronunciou de maneira cruel contra os torcedores do São Paulo e minhas filhas são torcedoras de São Paulo ela chamou todos eles de descendentes de europeus safados me preocupa muito porque eu fui aqui procurar o currículo da moça ela é uma moça negra ocupava um cargo de muita expressividade dentro do vosso ministério será que existem mais pessoas que pensam exatamente como ela que amparam a senhora que lhe assessoram eu sei que isso aqui deve ter chegado até você de uma maneira muito estranha uma pessoa que ocupa um cargo tão importante negra chamar pessoas brancas descendentes de europeus safados chamar a diretoria toda de São Paulo de fascistas ou coisas mais isso aqui não seria também um racismo ou um racismo inverso e eu sei que o excelente vai dizer que já mandou a moça embora mas como disse bem o deputado Kim Kataguini o excelente não fez um pedido de desculpas formal pedido de desculpa não diminui ninguém e não ofende pelo contrário fazer pessoas crescerem quantas vezes na minha vida eu já pedi desculpas e eu acredito que eu como paulista e todas as pessoas do estado de São Paulo ainda ficam se questionando como uma pessoa de alto cabarito dentro de um ministério que cuida das questões raciais fala de maneira tão cruel contra pessoas do meu estado por conta dessas perguntas e eu gostaria muito de ouvir as respostas se você pode ou não me informar depois eu fico ainda pensando no que disse o deputado Lopes ontem eu fiz um discurso sobre isso na câmara eu lido com pessoas todos os dias eu cheguei agora meu amigo carioca de uma viagem no exterior falei em quase 20 foram 24 países e eu vi brasileiros pessoas de outras nações todas reunidas estive em Angola pouco tempo atrás e vi o racismo em Angola negros contra negros participei de um debate sobre a escravidão e pasme o povo judeu ficou 430 anos preso no Egito e o Egito é o primeiro país da África os africanos escravizaram os judeus por quase meio milênio de anos e aí de repente no século 21 nós estamos vivendo esse tumulto uma nação dividida como já disse o Hélio brancos contra negros índios contra roceiros pobres contra ricos héteros contra não sei né homo e nós estamos vivendo um caos social a promoção do nosso ministério não traz mais isso quando uma pessoa do seu ministério faz as declarações que fez e o ministério do seu ministério não pede sequer desculpas só isso só essa palavra desculpas pelo ocorrido dentro de um ministério que não deveria ter esse tipo de atuação eu não sei o que nós vamos fazer daqui pra frente a luta de classe começada por Calmax parece que está levando o mundo todo para uma possível guerra uma guerra civil no futuro onde as pessoas não vão se conformar mas está muito chato viver no nosso país o politicamente correto roubou de nós a alegria as famílias não conseguem mais ficar unidas até onde vai isso como podemos melhorar tudo isso são essas minhas perguntas aqui nessa construção coletiva e repetir que eu eu sou essa pessoa que acredita muito nas lutas coletivas e o senhor faz isso conosco perfeitamente assim como presidente o senhor trouxe alguns pontos importantes eu queria trazer alguns você trouxe dados incríveis e importantes mas eu queria só acrescentar também e me somar ao senhor quando a gente traz a pauta da educação deputado Marco Policiano eu entendo quando o senhor traz a miscigenação do nosso país traz pautas também que a gente sim enquanto professores deputados deputadas ministras a gente precisa debater mas acho que vale também a gente lembrar que a miscigenação do nosso país ela infelizmente ela é fruto de um processo de estupros ela é fruto de um passado que muitos de nós às vezes querem não reconhecer mas que deveríamos sempre lembrar e o senhor faz uma fala boa que eu inclusive uso essa fala que é um país que esquece os erros está fadado a cometê-los novamente mas eu faço essa fala muito nesse sentido de dizer que a gente precisa cada vez mais contar a nossa história contar e relembrar e rememorar de onde a gente veio há poucos dias atrás deputado a Grada Quilomba teve no Roda Viva e ela fala eu não sou discriminada porque eu sou diferente eu me torno diferente através da discriminação e Grada Quilomba tem um livro que é chamado Memórias de Plantação que inclusive depois a gente pode trocar se o senhor assim desejar como estudioso que o senhor é também mas é um livro que traz vários pontos importantes de botar as pessoas negras enquanto sujeito de suas ações infelizmente e eu entendo a gente precisa sim contar essa história a gente precisa sim falar uma educação e trazer por exemplo a 10.639 que é uma lei que no nosso país a Casa Sueli Carneira há poucos meses atrás fez um estudo que demonstra que apenas 17% até o retorno do presidente Lula aplicavam essa lei de 10.639 que traz ali a história do país a história de pessoas negras que foram escravizadas infelizmente a história da herança africana que carregamos aqui e que a escola precisa cada vez mais trazer não só fatos dados como temos falado também mas também trazer que o quanto o racismo ele é perverso e o quanto também racismo reverso não existe agora o senhor imagine que a gente está falando aqui de um racismo que é um mal que assola o país que tira oportunidades direito que mata que estupra como por exemplo o deputado Jorge Sola trouxe aqui 40% de crianças a gente está falando de crianças de 8 a 14 anos que infelizmente foram estupradas ou violentadas sexualmente nesse país 40% eram de meninas negras então imagine que quando a gente fala de alguém que é soberano sobre algo de alguém que não tem oportunidade de alguém que é assassinado isso não existe no reverso então acho que de uma vez por toda é importante trazermos aqui quando se fala de fala de cunho racista racismo reverso ele não existe a gente tem dados que comprovam isso então infelizmente é importante que a gente cite cada vez mais e fale cada vez mais da importância desse ministério e sim deputado Hélio eu repudio todo e qualquer tipo de violência que o senhor tenha recebido nessa casa independente das nossas posições políticas divergentes eu sou contra toda e qualquer violência seja contra o senhor contra a Benedita da Silva contra qualquer pessoa porque eu repito algo que eu disse no início infelizmente tem pessoas que até algumas inclusive do convívio de alguns senhores aqui que quando Marielle foi assassinada com cinco tiros na cabeça fizeram menções de piada patriota essa foi mais uma notícia aqui do canal espero que vocês gostaram muito obrigado pela presença de vocês não esquece de se inscrever no canal compartilhar para todos seus amigos e até o próximo vídeo tchau tchau Obrigado.